Quartos separados e crise do pânico dão fim a casamento de Vanessa. Segundo o site Metrópolis, a coluna de Léo Dias traz toda a verdade por trás do fim do casamento de 17 anos entre Vanessa e o empresário Marcos. Em comunicado nessa segunda-feira, a cantora pegou todos os fãs de surpresa ao anunciar que eles decidiram pacificamente encerrar a relação conjugal. Dito como um matrimônio perfeito, a coluna de Léo Dias descobriu que o fim da união entre a cantora e o empresário teve motivos muito delicados. Um deles é a questão de saúde de Camargo, que há seis anos sofre de síndrome do pânico, mas não procura tratamento. A separação foi decidida pelos dois na última quinta-feira, dia 28 de abril, mas só foi comunicada aos fãs e à imprensa nessa segunda-feira. As crises de pânico da cantora foram um desafio para os dois ao longo dos anos, o que acumulou no afastamento, sem dormir no mesmo quarto. Há três anos, eles passaram a não conseguir mais viver em uma vida saudável juntos. Segundo fontes da coluna, Vanessa possui crises de choro durante todas as noites e há três anos não vê a mãe Zulu. Já deixe o seu comentário sobre essa matéria e, claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clique no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos.